Eu já vou começar o vídeo te pedindo desculpa por esse fundo desgraçado que eu arrumei, mas é que gente, eu tava cansada de um, ficar gravando com a cara tão em cima da câmera, porque eu gravo num lugar que fica muito pertinho, e dois, gravar aqui na minha sala, que quem já me acompanha há mais tempo lembra que tem um espelho de tomada ali em cima do sofá, então assim ó, não dá, não dá, tudo bem, vou providenciar uns fundos mais legazinhos, mas a leve de vídeos que eu tô gravando hoje vai ser tudo com esse fundo esquisito aqui, tá? Então você já me perdoa, enfoca no conteúdo do vídeo, porque né, é pra isso que vocês estão aqui, então vamos lá. Música Oi pessoas, tudo bem com vocês? Então, introdução toda improvisada, porque sim, esqueci de gravar a introdução desse vídeo, então minha amiga, eu queria dizer que esse vídeo é pra ti, que tem linhazinhas abaixo dos olhos, quais são os truques, de que forma a gente pode aplicar a maquiagem, quais os produtos que a gente usa pra poder minimizar essa linha tão chatinha que nos incomoda, né? Vamos lá? Vocês sabem, né, que a primeira coisa, o primeiro requisito pra uma maquiagem dar certo é a limpeza da pele, então eu vou passar um algodãozinho com água micelar, tô usando essa da Neutrodina, que ela é relativamente nova, eu comprei a linha toda dela, é bem, bem refrescante, assim, gosto bastante. Então vamos higienizar essa pele, olha aqui, ó, a mesma pele limpa, sempre sai um pouquinho, né, normal. Bom, agora sim, a primeira dica, gente, pra toda maquiagem, mas principalmente pra essa, pra quem tem linhazinhas de expressão aqui abaixo dos olhos é hidratação. Sim, sempre, né, hidratação sempre. Então eu vou começar com um hidratante que tem protetor solar, que eu gosto muito, que já é prático, já tem dois em um, que é também... Não, isso não é um publi da Neutrodina, tá? Tem vários produtos da Neutrodina aqui, logicamente, isso não é um publi. Mas é aquele Hydro Boost Water Gel, ele é um azulzinho clarinho assim. Claro, passo ele na pele toda, ele fica, ele tem... Ele tem ácido hialurônico? Ele tem ácido hialurônico, por isso que ele fica grudentinho, assim. Ácido hialurônico, pra quem não sabe, é um baita de um componente de hidratação nas fórmulas. E agora dessa mesma linha, o piquititico aqui é pra área dos olhos, e ele tem também ácido hialurônico. Qual é a diferença principal desses hidratantes pra área dos olhos é que eles têm nanopartículas. As partículas deles são menores, então ela... Isso facilita com que penetre nas camadas mais profundas da pele. Então, por isso que tem essa diferença, né, de hidratante do rosto, hidratante pra olhos. Então, vocês estão vendo, ó, tô concentrando bastante aqui no lugar onde eu tenho as minhas linhasinhas finas. E trazendo na pálpebra também. Agora a gente já pode ir pra base. Na verdade, a gente pode também usar um primer, mas como esse produto aqui tem ácido hialurônico e ele deixa a pele grudentinha, que já é uma coisa muito boa pra receber a base, eu não vou colocar primer, porque o primer às vezes dá aquela camada, aquela isolada, né. Então eu vou deixar a base bem aderente à pele. Pra te ver que não precisa ser uma base muito fluida, a gente pode transformar uma base reboco que tu tenha numa base bem fluida. Então eu vou usar a da Milani, que é a mais reboco que eu tenho, que ela é inclusive a base e corretivo. E vou transformar numa base fluida, porque sim, na área dos olhos ali, quanto mais linhazinha a gente tem, mais fluido. Vou usar de novo pela enésima vez essa palavra. Tem que ser o produto. E como é que eu vou deixar essa base fluida? Tá, já temos um vídeo específico sobre esse diluidor aqui no canal. Vou usar sim diluidor de maquiagem pra deixar o produto mais leve. Vou botar três gotinhas. E olha a transformação. Olha como tá super, super líquido. Então agora sim, vamos aplicar. Vou aplicar com a esponjinha. Nossa, é outra base. Ela não perde o poder de cobertura, porque olha a diferença onde eu tenho a base e onde eu não tenho as minhas sardinhas aparecendo. E deixa super, super fluida. Uma dica de base boa também, que tu pode usar. Relativamente baratinha, é uma marca mais baratinha. E é uma base muito boa, que eu gosto bastante. Só não tenho ela aqui agora pra mostrar pra ti, mas tu vai saber qual é. É a base fluida da Vult. Aí ela já é fluida, tu não precisa colocar nenhum outro produto pra deixar ela mais assim. Base aplicada, agora vamos pro corretivo. A dica do corretivo é a seguinte, tenta usar o corretivo menos mate que tu tiver. Porque mate vai deixar aquele aspecto mais craquelado. Então eu tenho duas cores aqui que eu quero equilibrar pra achar uma cor boa pra mim. Que são os da Natura Aquarela, que eles são corretivos que não são mate. Vou usar um pouquinho mais escuro e um pouquinho do mais claro. E claro, quanto menos quantidade de produto tu precisar concentrar nessa área ali, melhor, né? Mas como eu tenho olheiras pronunciadas, eu preciso de corretivo. Já vamos se jogar no pó, que é a próxima dica. Qual o tipo de pó aplicar pra quem tem esse problema. Que na verdade não é um problema, é um fato da vida, né? Quem é que não vai ter linha de expressão nessa vida? Gente, eu tô cada vez mais apaixonada por este pó. Que pra mim é o melhor. Já desbancou o pó da Apaiô. Sim, nunca pensei que esse dia chegaria. Pó nacional. O custo-benefício dele é maravilhoso. Então eu vou dizer que ele é barato. Bruna Malheiros. Vocês conhecem? Claro que conhecem. A minha youtuber, maquiadora. Lançou uma linha recentemente de produtos. E gente, o Eye Powder. Eu acho que é o queridinho de todo mundo, fora os iluminadores também, que são maravilhosos. Mas enfim. Volta pro foco do vídeo. Vou pegar o pó aqui. Ele tem... Ele é assim, ó. Muito fininho. Mas é muito fininho mesmo. E ele tem umas partículas pequenas de brilho. Que é o que vai causar o disfarce óptico. Que vai fazer a luz bater ali, rebater e te dar uma enganada, assim. Quem tá olhando. E vai dar aquela disfarçada legal nas linhas finas. Então, primeira coisa, tá? Eu já apliquei agora e comecei a falar com vocês. Então, antes de eu aplicar o pó, eu vou voltar com a esponjinha. Dar mais uma batidinha aqui. Porque se alguma coisa já penetrou ali na linha, eu tô tirando o excesso agora da base do corretivo. Pra agora sim vir selar com o pó. Também gosto de usar essa esponjinha pequenininha aqui. Olho pra cima pra esticar toda... Toda essa região de pele. Pode aplicar bastante, sem medo, tá? Porque... Pra gente ter certeza que tá bem selado ainda mais. Porque o corretivo anterior não era mate. Então, sela sem medo que vai dar tudo certo. Gente, pra selar o resto do rosto, eu também uso pó translúcido. E agora sim eu tô usando o da Payot. Eu só não uso ele mais na região dos olhos. Claro, de vez em quando eu ainda uso. Mas quando eu tenho o pó da Bruna Malheiros comigo, eu sempre uso ele na região dos olhos. Abaixo dos olhos. E tô deixando esse da Payot pro resto do rosto. Que eu não tenho linha de expressão. Mas ele tem, sim, aquele acabamento que eu gosto muito. Com os brilhinhos também. Eu só acho que o da Bruna Malheiros é mais fino. Então, tudo que a gente quer nessa região ali, né? E claro que depois que eu apliquei o pó naquela quantidade, eu varro, né? Então, com um pincel bem fofão, venho varrendo bem com cuidado aqui abaixo dos olhos. E pronto. É o jeito que, nossa, menos vai aparentar essas minhas linhasinhas ali. Agora, a quinta dica é sobre iluminador. Onde aplicar e onde não aplicar principalmente o iluminador. Pra quem tem essa região mais marcadinha, digamos assim. Bem, vou pegar o Soft and Gentle aqui. Que é o que eu tenho mais à mão. E aí, o que que eu faço normalmente? Por quê? Porque as minhas linhas vêm só até aqui abaixo do olho. Elas não vão passar do olho pra fora. Então, eu posso passar o iluminador fazendo aquele Czinho que eu gosto. Mas tu, minha amiga, se tu tem mais linhazinhas... Se quando tu rir, craquela tudo aqui pro lado, tu vai evitar essa região e tu vai concentrar o iluminador na parte mais lisinha do teu rosto, que é a bochecha. Que é onde a gente tem mais carne, gordura, na verdade. Então, ali que vai ficar mais esticadinho é onde não vai marcar a linha de expressão. Então, é ali que tu vai aplicar o iluminador. Certo? E é isso, gente. Vou terminar o vídeo assim, feia mesmo. Feia não, né? Com a pele... Com a maquiagem pela metade. Porque eu não quero que o vídeo se alongue muito. Eu queria realmente só te passar as dicas. Eu espero que tu tenha gostado. Dica extra que me lembrei agora. Que não vou fazer agora porque eu ainda tô na metade da maquiagem. Mas assim, ó. Sempre que tu terminar a pele ou que tu terminar a maquiagem, aplica alguma bruma. Pode ser da Katarina Hill, da MAC. Enfim, a marca não importa. O que importa é que seja mais um elemento de hidratação na tua maquiagem. Pra quê? Pra que a tua pele não puxe a água que consta... Que consta? A água que tem na tua maquiagem. Que faz parte do produto da maquiagem. Que é isso que faz craquelar e deixar o aspecto mais acentuado das tuas linhas ainda, tá? Então é isso. Um beijo pra ti. Te inscreve no canal. Manda esse vídeo pra aquelas amigas que estão tendo essa dificuldade de disfarçar as linhas finas. Até o próximo. Tchau, tchau.